Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu, no terceiro. Tô explodindo tudo. Quem é que tava aqui comigo? Tá aí o DJ e o Thiago. Ah, Thiago, Thiago, eu vou ter o terceiro crédito. Quem tiver uma mochila, me dá aí. Ah, eu tô esperando. Eu tô aqui também. Ó, vem aqui, vem aqui. Pega, pega. Eu não posso pegar aqui. Eu não posso pegar aqui. Aqui, aqui, aqui. O primeiro andar, B. Tranquilo, tranquilo. Eu peguei as peças aqui da TV. Ali, ali, ó. Os dados ali, ó. Esse pedido aqui no primeiro lugar. Olha, Thiago. Não, a mochila tem. Não, pega lá, pô. Lá tem a gente. Ah, olha, olha. Aquele lado? É, no primeiro andar. Vamos arrumar o colete? Qualquer mochila aqui. Agora, a mochila aqui. Não tá indo pra... É. Metade pra direita, metade pra esquerda. Porra, a mochila pega nada, né? Caraca, nós fomos... Já, já, acho. Tira. Tira o IAC. Olha o cara correndo lá e passou, passou, não dá pra pegar. Lá e IAC. Lá no escritório, lá. Foi ele mesmo. Tá aqui não dá pra pegar, não. Tem alguém sem mochila ainda? Não. Eles foram pra onde? Já fui subir lá pra pegar a R15. Quando eu voltei a gente tem mais ninguém aqui. Aqui na frente, pô. Tô na bielazinha na frente ali. É, na biela. Tá, já achei, já achei. Vem cara, tem cara que joga. Tá na hora, dá a cara aí não, pô. É. Tem cara aqui, velho. Tô lá. Tá aí ainda, será? Não. Se tiver, é mola tóxica, cara. Descobri agora. Aqui tá aberto, tá aberto. Deixa eu passar aqui já. Nem eu subir. Aqui. Você é louco sentado por aí. Olha lá que é meu louco passando aqui na rua, ó. Sem lugar. No sentido. Ah, tô vendo. Tô lá embaixo. Lá no ele. Tá aqui. Não, um morreu lá, ó. Vamos ver se alguém vai pegar o loot dele. Cara, a minha mira tá fininha, velho. Só um pontinho, cara. Pô, a minha bola aí também é assim. Ah, hoje eu vou aumentar só uma cadiquinha. Só uma bola. Que menininha. Meu Deus. Também tem um cadiquinha. Que joga em primeira pessoa e terceira. Terceira? Primeira pessoa é só quando vão usar a 12. Só? Só zilhante, né? O que vocês querem fazer? Vocês querem lutear mais aí? Quer descer lá? Ah, alguém achou munição pra 2. A gente achou munição pra 2. Não, tudo de boa. Não, se alguém tiver aí me fala aí. Que eu tô sem. Ah, eu tenho um pouquinho aqui. Peguei essa porta aí, Tonelada. Passar por aqui também. Pra cá, atravessa aí. Então levaram os coletes, então. Levaram. A gente tem que... PVP. Fechado aqui. Vai ninguém morrer. E tem que achar o carro, hein? Explodiu os três de carro aí. Ó, um sapatinho de corredor aqui atrás. Aqui. Peguei já. Opa. Aqui. Peguei uma. Valeu. Show. É a gangue da capa amarela. É o Skylar. Quem quiser eu pinto pra ele aí. Dá pra correr pro posto. Opa. Olha lá. Eu fico pra esquerda. Fico pra esquerda. Dá uma olhada aí, Jota. Corre. Dá pra ver? Tô vendo não. Quer correr atrás do posto ali? Fechou lá pro outro lado. Bora? Bora. Pode ir. Tá. Vou correr atrás do posto lá. Já olharam o posto aqui também. Opa. Eu acho que tem um carro dentro daquele prédio cinza lá. Opa. É ele que tava atirando. Olha esse braço. É a garagem que tem pra esteja lá. Então fechou um monte pra caralho. É isso que eu tô falando. É. Vou ter que procurar o carro mesmo, cara. Pode adiantar logo ali na frente? Tô indo aqui com o Jota. Deve tá por aqui, ó. Deve tá por aqui, ó. Só se a gente for lá onipar e rapidinho. Porque a gente tem peça. É. Tem peça aqui também, cara. Tá, pô. Tá sim. Mas o problema é que eles já deixaram lá, né? Não. O negócio é pegar pra lá. Sempre tá bastante carro. Tá sem carro, olha. É um da polícia que tem. E os jipes. Tô com certeza que pegaram lá, né? Então vamo descer, meu. Tá me parinhando, pô. Só ser rápido, tá ligado? Só ser rápido. Se der pra ter não. Acho que der... Só acho. Não, mas... Não, dá tempo. Se der na seis? Dá tempo, sim. Só correr. Tem uma coisa lá Tem um jipe ali Opa! Cadê? Cadê? Pra ripar N Rua do meio Aqui ó, que é na rua do meio que eu tô indo Quem tá me vendo aqui, perto de mim aqui É, na rua do meio Na rua do meio, lá no pai Na rua do meio? É, eu já sei mais ou menos Chega aí Tiago Ele joga Chega aí Cheguei nele Olha o jipe ali Fulzaço E eu atropelar os caras Tá faltando um E munição de R15, você vai achar Eu tô na estradinha Eu tô na estradinha Eu tô na estradinha E aí 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 Tem colete Tem dois coletes Eu tenho dois coletes comigo aqui Munição de AR E aí Que que foi? Caralho Que susto meu Porra A colete aqui dentro Eu já tô faltando, coletivo. Tô velho. Tonelado, toma aqui. Ô Tonelado, tá cego? Ah, a gente tá de correr. Olha o cara chegando. Dirige você aí, ô. Pega aí, pega aí. Cadê? Bora. Dirige você aí, ô. Isso. Bora, bora, galera. Bora, 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 bora. Bora, depois não divide o Luz. Sai, sai, entra de novo. Sai, entra de novo. Sai, entra de novo. Vai, um coelá. Calma aí. O problema é que o carro tá tramado. Tem que sair e entra de novo. Tem geral aqui mesmo. Abandona essa porra aí, bora. Olha o carro. Pega essa gasolina dele. É, pega a gasolina só. Pega aí. Pega aí, não tem os peixes. Bora, vamo lá, Thiaguinho. Bora, Thiaguinho. Vem, 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 vem. Todos os peixes é almoço do carro. Tá, parece que só consertou um porco. Não tem os peixes. Não tem os peixes, não tem os peixes. Só fica um cuidando aí, então. Eu tenho 6 Eu tenho 2 Tenho 3 O que mais é o 8 dá mais Dropei Vou dropar 2 aqui comigo Fico com 4 Vou pegar 1 Vou dropar 47 Alguém tem munição de 12 Tem 12 Eu só tenho 6 Vou te dar umas 8 Se tiver só 6 Condição de R Eu sou com 30 Molotov Eu estou com 30 Pega aqui Alguém quer bandagem? Não Tá todo mundo de boa de bandagem Beleza Fiquei 90 agora eu sei Thiago Morição R15 Alguém quer chamar um pouco? Não Cadê o... O sapatinho está de boa Como que eu vou botar aqui já? Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Boa Va Colocou 30 pra ele aqui Estou precisando também Ah estou com 30 só É... 15 Estou com 320 Mais 30 no pende aqui Aí Eu tenho 150 Estou com 330 Alguém quer maio pouco aí? Eu estou Thiago Estou só com 30 Eu estou só Aí Thiago Só peguei Só peguei Aperta a tab, vê que você vê. Nossa, eu tenho 6. Explosivo! Eu tô com 3 Molotov. Pegou, Tiago? Tô com granada também. Peguei, peguei. Valeu. Pode dirigir aí, eu diria aí. Não, DJ não, tá doido. Tô dirigindo, nem meu carro direi que eu dirigisse. Isso é louco, Jão. Vocês querem ir para o Sur de Pleasant ou a gente vai para a montanha para ficar mais susto? Você que sabe. Vai fechar na montanha? Então eu vou para a montanha então. Tem que ter uns campainzinhos. Espera esse gás fechar. Para ver onde vai fechar. Bota o Ryan no meio dessa aí. Aí ó, tá bom. A gente dá um molê porque já fez legal. É então. Tô esperando vocês entrarem no carro aí. Tô. 3 ó. É geral dentro do carro. Vai para a montanha mesmo? Você acha que vale agora ir para a montanha? Cara, vai fechar na montanha, eu tenho certeza vai para a montanha. 7. Vai ser que nem naquele dia. Ah, não fala isso não, cara. Sempre tem. Não tenho boas recordações, né? Essa montanha não me dá boas recordações, cara. É porque eu vou matar o que favorece a isso. É quem já tá lá em cima, né? É, quem já tá lá em cima. É, quem já tá lá em cima. Ih, da caralha. Da caralha. Cara que lança, mano. Cara que lança, mano. Eita porra. É 4x4 boladão. É, rapaz. Esse aqui é boba super montanha. Eu queria ali, cara. Nas arvinhas ali, ó. Bora lá. Dá uma zoiada aí quem desceu aí. Na torre, né? Tem muita gente na torre. Mas tem... Muito ou só 5? Tem 5 ou tem os finas lá fazendo grupo lá de 10. Cara, tem um Jeep. Tem um carro difícil que não pode descer. Ó, eu vou esconder o carro aqui mesmo, vamos. Pode descer. Tá bom. Agora cada um ficou zoiando aí. Pra cada lado e boa. Avisa pro da bolsa quando eu ver. Já levei. Tá rodando aí. Tão vindo pra cá. Tem três carros lá, cara. Tão vindo pra cá. Tão vindo pra cá. Tem... Ó, o carro da polícia tá vindo. Não, tá parado. Tem um Jeepinho que tá rodando embaixo ali. Tem um Jeep. Não, o carro da polícia tá ajeitando pra sair, ó. Ó, o carro da polícia tá ajeitando pra vir pra cá, ó. Ele virou pra cá. Ó, é que vem então, né. E eu... Ele virou pra cá, ó. Mas aqui... Hã? Eita o gás? Nossa! Ih, caraca! Qual o que é esse? Tem um carro, tem um carro. Não, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O gás vai parar aqui já. Sabe, sabe. Trem, trem. É só um pouquinho pra frente já, velho. Nossa! Eu passei medkit. Passei medkit, velho. É aqui, ó. Agora aqui tá desfavorável. Tá desfavorável. Se eu quero botar a gente, velho. Ou então, deixa o carro aí. A gente fica perto do carro. É, vai ter que usar ele de escudo, velho. É, usa ele de escudo, velho. É, não é escudo muito boa, não. Bota, bota. E7. A gente vai ter que ir mais pro W depois, hein. Quer dizer, agora, na verdade, tem que ir pra lá. Não, quer nem entrar pra lá. Os caras tão lá na área safe já, meu. É depois da torre. Que linda que era a safe, meu. Uaz. Vambora? Vambora. É por baixo, por baixo, por baixo. Qual o lado? Direito ou esquerdo? Melhor. Esquerdo. Tem menos visual. Deixa eu pôr uma gazola aqui. Tem menos visual. Tem menos visual. É só descer no S aqui. Bota na pangueira e desce Bota na pangueira e desce Bota na pangueira Olha que fodulão, papo aperto pra atirar nos caras Luta só um viu Quinto dirigindo Beleza Só bota a gente na dupla Tem que ser errado É a loot? Só que tem loot aí Melhor parar não Melhor parar não Já parar não Está bem, vamos embora Alguém tem gasolina aí? Eu tenho Pode jogar Pode jogar Joga aí a gasolina Tem uma no carro também Ah, tem uma no carro? Não, joga a que tá aí, deixa eu pegar essa que tá no carro pra mim Beleza Mas tem 15 Tem 15 Tem um carro Os caras da... Os caras da vontade vão descer Não vai descer mais lá Ah, os desastres vão preparar Vão descer, vão descer Fica perto da rodovia Ah 5 é Vamos lá então Eita Fechou mais pra torre Fechou mais pra torre? Fala sério velho Tô um pouquinho na frente da torre Nossa Sai dessa... Quase É louco Fechou pro E Vai ter que voltar Fechou é B Fechou é B Não, é a direção É a sentido E Vicente Vicente É lá ali? Não É lá dos estados É então Eu vou lá pro... É lá mesmo Então, já tá vendo Pela da torre Pela da torre Veio um aí, não é? Tem gente pra caralho Parece que eu tô vendo... Tem gente de cabeça aqui Oi? Oi? Pode ir mais pra frente Se você quer ficar mais ou menos aqui Aqui tem lugar pra esconder Tá de favorável Tá de cima pra baixo É Cadê os muitos que tava ali? Deve tá por aqui Pô Ó Tem gente de bater Ó Morreu dois E ó Esse cara aí É Deve ter um... Deve ter um... Deve ter um time escondido É do carro A gente A gente É É Aqui é D7 Estamos indo pro D8 já D8 Só um pouquinho mais pro Norte Um pouquinho pro Norte É só mato, cara O Norte é pra cima ali O Norte é pra cima ali É da mão pra ele Mais ou menos porque é quem não mete ali Eu sei que tem Ah, pode é tipo quem é emboscada? É Olha o gás andando aí Não, mas aqui tá suado, né? Não Não, aqui acho que não bate não Eu acho Eu acho Não, na frente a F que mais é nada Vai Vai segurar Vai segurar Aí ó É F que foi Eles vão descer Aí o que a gente moveu? Lá na frente do jogo Lá na frente do jogo Tá lá O gás tá pegando Por aqui mesmo É Por aqui mesmo Muito bom Parou? Parou de novo Lá pro E Parou Parou de novo Lá pro E Parou Você que não pode parar É perto da torre É lá É na frente ali Ah, é bem lá É bem lá Aí na frente Tá ligado? Na frente da torre Ah, aham Aqui né Eita porra Aí ó Aqui é cruel Aqui é cruel Aqui é cruel Aí pra ele Ó E se eu passar aqui Pode ser que nós tomamos uma tira aí galera O que vocês querem fazer? Monitorar Ó O problema é estar ali de baixo Tá parado ali ó Ah Então É É aqui já O save É aqui embaixo É aqui já Lá pra frente ali ó Bem no pé da torre É isso Vamos ver se ninguém tá correndo do gás aqui Ó Aqui ninguém vai subir ó Porque aqui só tá o gás Então beleza Tá de boa Essa parte do SSI Aqui do S Fica assim não Tietchan Tem lá em cima Tem mais ninguém aí de cima não? Tem não pô Já acho que ela tem mais em cima lá Tá bolhado Ó Ó A bala vai comendo a hidratura Vai Em cima da montanha fechou já Vem mais ninguém lá Se o cara tiver pra cá É só É só da floresta aqui de baixo pô Só daqui É É só olhar a floresta É verdade É verdade cara Eles estão aqui pô Só olhar pro N hein Pô My Drop já deu localização pra nós Acho que tem aí Tem que olhar pra data Esse dado também 30 segundos Então eu vou ficar olhando aqui o N O N O N e N e Beleza 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 O N e Ó Tem alguém com spark plug aí Qualquer coisa Pega o carro aí Não Podia deixar no carro mesmo É Tá empurrando tipo as árvores Puta vida Caraca Vai corrente pra ele lá Toque 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 Parou 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora É É Esse gás Tem que 40% Esse gás é violento agora Parou 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 Onde o Jota tá aqui é o melhor ponto Cara A gente tá pegando as árvores sabe Tá tudo na árvore Tem 7 lá na árvore Ih vai fechando as árvores ali ó Tá livre aqui ó Lá pro Norte Vai fechar lá Aí vai ter que descer velho Que acha que moda É suicida né Tornou o gás a gente testa Se tiver de 12 vai ter que ir depois velho Vai ter que ir depois velho Fiz aqui esse horário Porra Onde esses caras tá Se fechasse aqui os caras tinham que subir né Mas agora é o contrário velho O cara deve estar nessa árvore tudo aqui Tá tudo na floresta aí Tudo bom causado aí Você tá botando a minota aí Você tá todo mundo escurando Diz que não Não mata Caralho Ah Tocou 30 segundos a gente desce Vai descer Vai descer É Dá pra ver nada não cara Ah Vou ter que sair ué A gente vai largar a pompezinha com as lentes Olha o air trap A gente tá A gente tá na linha cara A gente tá na linha velho Tá na linha Vou descer por aqui ó Por a esquerda Vai descer por aqui é É o jeito né É o gás Cuidado de tonelada Ruxa muito não Ó coitado Cuidado aí Cada um e uma árvore aí Patio passou ai Vira é Pira é R aral Vai é o A gente vai lá na frente Vá naquela plataforma lá pra frente Vai Patio passou Tá avançando Patio passou Nossa velha Agora tá tensa aqui cara Porra Mentira A arvore da meia direita aqui ó, bateu lá na frente Boa deram localização Matei um Aqui na frente, aqui na frente Tem mais um ai? Eu to em cima, eu to em cima Ó eu to vendo um aqui ó Nossa tomei, tomei, tomei Batei longe caralho Nossa, matou na granada velho Ele, ele, ele tem um Opa Tem, tem Roda med kit, roda med kit rápido Quem tem med kit ai? Quem tem med kit ai? Eu tenho um 3 aqui Eu também tenho 3 Vai dar uma avançada ou não? Cara, são nós contra 3 velho Olha o guys, olha o guys Sai, tem que sair Vai, vai, vai É nós contra 3 Deixa eu ver se eu acho med kit o cara aqui Porra, mano, porra, ta tomando um dano Por causa do guys Não dá mole não Thiago, dá mole não Dá um cara do guys Tem dentro pra caralho o cara do guys, não tinha visto Nossa esse guys é violento esse final, cara Porra Ai corre do nada, corre do nada, ta chegando já aqui Deixa quieto Deixa tudo ai quieto ai Vambora Caralho, já copo 50% já do meu guys Meu sangue Porra Sai, sai Sai, sai nada, não para Caralho Vai parar, 50%, fudiu Fechou, parou Vai assim não, vai assim não Tem um med kit rápido Tem um med kit Tem um med kit de modagem O med kit de modagem É Tem um med kit comigo ai Eu aqui, pulando aqui Eu a gestona Pra direita ai, corre pra esquerda aqui Caraca, velho Caraca, velho Eu mando a granada lá Onde eu vi esse cara Eu paguei as duas pra ficar na árvore E os dois estavam na mesma árvore Os dois, eu peguei o ulti tinha um lá pra vir Dois, mas os caras não tinham nada Eles estavam, oi O negócio é contornando Contornando, sentido É sul Vai fechar pro sul É aqui A gente pode fazer uma trepa É aqui onde ta A gente pode fazer uma trepa A gente pode fazer uma trepa Um rodeia É Onde os caras ta e vem parte Então quem ta aqui em cima Que é aqui que vai fechar, no sul Olha o Jota É pra cá que vai fechar Vai fechar onde a gente ta Vou dar uma olhada aqui O pé no Thiago e um lá na frente É o tonelato, o tonelato ta lá na frente Não, a gente pode pegar nada Olha eu vou tentar explotar os caras aqui Calma ai Quem ta comigo aqui, Jota Fica de olho aqui Eu Fica de olho aqui no NNW Vou tentar explotar aqui Caraca, onde esses caras, velho A lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Vai lá Bússola, bússola, bússola NN É... Calma ai, calma ai NW que eu to quer daqui Olha lá, olha isso Já desci aqui, velho Ah, caramba Eu tenho que voltar Ah, a gente ta rochando por outro lado Ok, ok, ok Ta aqui, ta aqui, ta aqui Ta aqui embaixo Puxa, puxa, puxa Tem dois, tem dois Morri O que você tá indo가지고 Puxa, qual é, entra ai Tem um que tá sangrando lá Joga embora, porra toda É daqui que esse viado tá Tá do lado esquerdo Achei Esse derrotor O que é que é isso? Mas tem mais um aí, tem um vivo aí, atrás da árvore, pô, aí morreu, morreu, já era, já era, morreu. Tinha um vivo ainda? Tinha. Caraca, que susto, cara. Acabou de matar, pô. Caraca. Que loucura, véi. O cara ficou sozinho lá, véi. Nossa, o cara ficou a mil agora, vc. Ganhamos? Ganhamos, pô. Agora ganhou. Caraca, pô, eu falei que acabou. Pô, vocês é um viado, véi. Acabou eu vendo a minha visão aqui, o cara atrás da árvore, ali. Pô, vocês é viado demais, véi. Eu matei o cara e vocês não avisam que o cara tava nas minhas costas, né, não? Ué, deu tempo, cara. Tinha dois ali, você matou um e o cara tava nas tuas costas. Não, eu não vi o cara nas minhas costas. Eu dei um tiro. Tava sem capacete, eu tirei, nem me matei, não, que eu fui girar, o cara me deu um tiro de 12. Nossa, eu pensei, tá ligado? Eu pensei que só tinha só um, pô. Não, era dois. Os dois tavam tudo, um ave na outra ave. Eu tirei no que tava, eu peguei pelas costas. Aqui tinha outro na frente dele. Boa. Aê. Boa. Boa, galera. Ah, é isso aí, hein.